Boa noite, obrigado pela sua companhia nesta quarta-feira e hoje eu tenho informações sobre a nossa vizinha Santa Bárbara do Oeste, pois a Prefeitura da cidade, por meio da SEMI, é a Secretaria Municipal de Esportes, que sempre investe, claro, forte aí no setor, vai realizar mais uma competição e dessa vez é a tradicional, o tradicional futebol amador da primeira e segunda divisão. Com isso, já foram divulgados então as tabelas e os jogos da abertura da competição que terá início no dia 11 de março, com os jogos da segunda divisão sendo preliminares, antecede então as partidas da primeira divisão. Os grupos e a tabela você já sabe onde encontrar, é claro que é no nosso portal tododia.com.br. Eu fico por aqui e a gente se vê, até mais!